Urso? É tu, velho? Sim, cara. Cara... Cara, é a tua meia, velho. Sempre grava sem meia, cara. Sério? O único que teve contato com a parada lá foi o Andy, cara. Como assim contato com a parada, velho? Que parada! Yuri! Por que tu tá sem a tua samba canção, cara? Eu nunca cheguei na tua casa se eu tivesse sem a samba canção, velho. Sempre tá só com ela assim. O que aconteceu? Cara, cadê teu óculos, Andy? Nem vem com essa não, cara. Cadê teu óculos, cara? O que foi, cara? Cara, eu tive um sonho bizarro, velho. Tinha uma parada saindo de ti, assim. O que foi, cara? O que houve? É... De maneira um pouco na bebida, né, cara? Que tá foda, velho. É... 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 Legenda Adriana Zanotto